Não foram poucas as vezes em que o Goku salvou a Terra e o nosso universo de inimigos extremamente poderosos, colocando em risco a sua própria vida. Mas será que isso é o suficiente pra fazer dele um herói? Chega junto e bora definir isso de uma vez por todas. Pós-Supramos, Gustavinho na área e hoje pra falar sobre um assunto bastante delicado. Todo mundo sabe que o Goku é amplamente considerado o maior herói do universo de Dragon Ball. Afinal de contas, um cara que derrotou tantos vilões terríveis como o Frieza, o Cell e o Majin Buu só poderia ser taxado desse jeito, certo? Entre suas muitas qualidades de herói, se destacam principalmente o seu coração puro e sua personalidade sincera. Além, é claro, de sua incrível capacidade de transformar inimigos em amigos, fazendo com que ele fosse capaz de reunir uma poderosa equipe de guerreiros. É, ou nem tão poderosa assim. Mas, o que importa aqui é a gente saber se isso é o suficiente pra fazer dele um herói. Antes de falar sobre isso, eu quero te pedir pra deixar o teu like aqui embaixo, te inscrever no canal e ativar as notificações do Supremo pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Supremo da Massa. Valeu? Sim, meus Supremo, é impossível negar que o nosso Kakaroto possui diversos feitos dignos de um verdadeiro herói. Mas só esses feitos não são o suficiente pra qualificá-lo como um. Ficou confuso, né? Mas pera um pouquinho aí, porque você já vai entender. Porque essa abordagem do Goku possui um lado, digamos assim, nada bonito, que pode transformar ele em uma das maiores ameaças à paz do nosso universo. Inclusive, esse momento fica bastante claro ainda na obra de Dragon Ball Z. O quê? O momento em questão acontece logo no inicinho da saga dos androides, quando o Trunks retorna ao presente pra avisar Goku e os outros sobre a ameaça representada pelos androides construídos pelo Dr. Makigero. Na ocasião, o Trunks revela que essas criaturas poderosas vão acordar em três anos e acabar com todos os protetores da Terra. E que nesse mesmo período, na verdade um pouquinho antes, o Goku seria acometido por uma doença misteriosa. No capítulo 336, quando a Bulma ouve falar sobre isso, ela faz a sugestão mais lógica, mais óbvia do mundo. Acabar com o Dr. Makigero antes que ele fosse capaz de completar as suas criações. É aí que entra o X da questão. Porque absolutamente todos os lutadores, todos os guerreiros Z, são contra essa sugestão dela. Eles querem de fato lutar contra esses inimigos poderosos. O momento é tão absurdo, galera, que a reação da Bulma chega a ser cômica. Ela tenta convencer os humanos de que os Saiyajins são maníacos enlouquecidos por batalhas e comendo o discurso do Goku como sendo de uma espécie de ditador que tá tentando convencer os seus súditos, os seus seguidores, aliás, algo nesse sentido, algo nessa pegada. E essas palavras dela revelam o quão perigoso o Goku pode ser. O ponto de vista da Bulma nessa cena é o ponto de vista de qualquer outra pessoa normal. Do ponto de vista dela, eles deveriam se valer do aviso do Trunks pra impedir que os androides transformem o mundo em um terreno baldio e impedir que aquela tragédia aconteça. Só que o Goku, logicamente apoiado pelo Vegeta, não tá nem um pouco interessado nisso. Tudo que ele quer é enfrentar novos oponentes poderosos e testar os seus limites. Em outras palavras, a avaliação de risco não é muito forte dele e, cara, isso aí é uma qualidade que um herói precisa ter. Na verdade, essa decisão do Goku só prova que ele é o candidato menos provável a ser um herói, já que os androides 17 e 18 são extremamente poderosos e eles matam muitas pessoas antes de serem absorvidos pelo céu e se tornarem uma ameaça ainda maior, chegando a se tornar uma ameaça pra todo o nosso sistema solar. Ou seja, do ponto de vista de um guerreiro, a decisão do Goku é bastante acertada, mas não é essa a decisão que um herói tomaria. É claro, galera, que essa é só a primeira de várias atitudes duvidosas do Goku, aquelas que põem em xeque a sua verdadeira natureza e intenção para com os habitantes da Terra. Por exemplo, se a gente lembrar bem, pouco tempo depois disso, quando o céu está enfrentando o Gohan, ele entrega uma semente dos deuses para o céu pra que o Gohan possa superar seus próprios limites, no caso, que ele apanhe mais do céu pra desenvolver ainda mais poder. Olha o tamanho do risco que essa atitude dele representou pra todo o nosso sistema solar, pra todo o universo. Cara, bizarro, né? Mais pra frente, em Dragon Ball Super, a gente ainda tem aquela decisão dele de querer fazer o torneio do poder e aí beleza, que ele não sabia das consequências dos universos serem eliminados conforme eles forem perdendo, mas é bem verdade que depois que o torneio do poder acaba, ele sugere outro, ou seja, ele queria lutar de novo, ele queria uma luta de novo nos mesmos moldes, ele tava colocando tudo em risco de novo, só pra que ele pudesse se tornar mais poderoso. E cara, isso aí não é uma atitude de herói, definitivamente não é uma atitude de herói. Em outras palavras, galera, o Goku pode ter sido um herói no sentido de ações, mas por causa das consequências erradas. No sentido de, ele quis lutar mais e mais com vilões, expôs ainda mais a Terra, mas por ter derrotado esses vilões, ele acabou se tornando um herói. Mas infelizmente, ele poderia também ter sido vilão, né? Se o roteiro assim quisesse, que ele tivesse morrido, todos os heróis da Terra tivessem morrido, o Gohan, o Vegeta, enfim, heróis, né? Se todos os guerreiros da Terra tivessem morrido, cara, ele teria se tornado o maior vilão de todos. Afinal de contas, foi ele que trouxe todo aquele perigo pra nossa população, né? Pra Terra. Enfim, galera, essa é a leitura do porquê que o Goku não é um herói. Ele pode ter tido atos heróicos, mas ele não é um herói. Bom, pelo menos na minha visão. Me conta aqui nos comentários se você acredita que o Goku é um herói. Ou se tá de acordo comigo e acha que ele não é. Me conta nos comentários. E antes de não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, te inscrever no canal e ativar as notificações do Supremo A. E se você gostou desse vídeo, me manda aqui nos comentários um outro assunto polêmico pra gente debater por aqui. Beleza? Por hoje é isso. Agradeço demais a sua companhia até aqui. E eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Fui!